Então vamos que vamos Isso aí me ensinei pra caralho A líder das amantes Dessa vez é pra fuder com a vida das fiéis No pique do arrocha Arrocha, arrocha, arrocha Nós amantes Arrocha, arrocha, arrocha O marido dela Como o marido não é seu Como o marido é nosso Como o marido não é seu Como o marido não é nosso Ah, ah, que isso eu tô comendo o seu marido Ah, ah, que isso eu tô comendo o seu marido E se marcar eu como mesmo Não deu pra eu comer Tá marcando, eu tô comendo Tá marcando, eu tô comendo Meu Deus, eu tô comendo Ae, ae, fi, ré, ré Adorei seu marido Escula, show Maior, piroca, ué Pergunta pra outra cor E no ritmo do arrocha Pra que que ela quer que você bota pijama Se o marido dela prefere outra coisa Pra que botar pijama Se ele prefere o baby doll Infelizmente, sua mandada Não vou poder te dar essa moral Só vou aí da mãe Se filha da puta Tá nervosa Se manda Muito obrigado pelo elogio Mas eu preferia piranha Muito obrigado pelo elogio Mas eu preferia piranha Que porra é essa, gente? Tá bom? Amor, cara Que eles falecem aí Amor Ele é o amor Ele é o amor Ele é o amor Ele é o amor Caralho Aí, ó Chega uma bala Só vim me desculpar Eu não vou demorar Não vou tentar ser sua amiga Você vai me odiar Mas eu vim te contar Que faz um tempo eu me meti no meio do seu lar Sua família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida E se eu continuar assim Eu sei que não vou ter ele Ele te ama de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não vai dar a rola Você E o preço que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respira nessa cidade Amante não tem lá Amante Nunca vai casar E o preço que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeira nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante Vamos aliançar O preço que eu pago É nunca ser amada de verdade Amante não tem lá Amante Nunca vai casar O preço que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeira nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante Não vai ser fiel No權 Amante Amante Tá